Deixa eu ver aqui que eu não tô conseguindo ver o chat. O chat me dá se eu colocar aqui. Pronto, todos estão conseguindo ouvir bem, ouvir perfeitamente. Ótimo. Agora eu não estou conseguindo me ver, ver que na webcam está aparecendo ou não. Pronto, apareceu. Pessoal, a imagem está um pouco ruim, vai ser assim mesmo, tá? Mas vamos iniciar. Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, à nossa aula. Eu fico muito feliz de vocês terem disponibilizado esse tempo da tarde para estar aqui presente no nosso encontro de hoje. Peço desculpa por hoje pela manhã não ter conseguido, devido à conexão de internet, mas vamos iniciar agora mesmo. Vou colocar aqui para reproduzir aqui a tela. Compartilhar. Pessoal, a partir desse momento, eu não vou mais conseguir me esvalizar o chat, mas eu peço que vocês utilizem o áudio, por favor. Caso quem não puder usar o áudio, se alguém daqui durante a aula puder me avisar, se tem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, me avisem, tá? Estou conseguindo visualizar a reprodução do slide? Sim. Ótimo, então vamos lá. Então, nossa aula de hoje trata-se de funções orgânicas oxigenadas. Até a nossa última aula, nós estudamos sobre os hidrocarbonetos, que são os compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, hidro de hidrogênio, carbonetos vem de carbono. Então, a partir da nossa aula de hoje, nós iremos ver outros compostos orgânicos e outras funções orgânicas, só que agora, além de carbono e hidrogênio, apresentam o átomo de oxigênio. Por isso, funções orgânicas oxigenadas. Então, o que nós iremos estudar na aula de hoje? Nós iremos fazer uma introdução sobre o conteúdo, depois estudar a função álcool, fenol e éter, depois aldeias e cetonas e as carboxílicos, ésteres e sais. Essa é a programação, somente uma aula de hoje, não conseguiremos ver todas as funções de forma mais detalhada. E do lado direito temos uma imagem, na qual tem a representação de flores, que essas flores, tem aqui mais a extremidade à direita, onde tem a camomila, tem um pouco da lavanda e outros, na qual elas apresentam o óleo essencial. Esses óleos essenciais, eles são ricos em compostos oxigenados, e alguns exemplos estão desenhados na própria figura. Então, alguns exemplos dessas substâncias que estão presentes nessas flores. Por isso que dá aquele odor bastante agradável. Uma introdução. O que são compostos orgânicos oxigenados? São aqueles que contêm oxigênio, além dos átomos de carbono e hidrogênio. E onde é que esses compostos estão presentes na nossa vida? Onde é que eles estão presentes no nosso cotidiano? Eles apresentam uma grande importância, principalmente biológica, porque estão presentes no amido dos cereais, na qual tem-se aqui uma estrutura de um dos amidos, do lado esquerdo, observe que apresenta muitos átomos de oxigênio. Vou dar aqui a cura do pincel para a coloração azul, só um instante. Coloração azul. Então, veja. Veja que a parte do amido apresenta muitos átomos de oxigênio na sua estrutura. Então, são N unidades. Pode chegar a 300 unidades, 600, 700, 800, depende do tipo de amido. E observe que apresenta, de fato, muitos átomos de oxigênio. E o amido, eles são reservas energéticas dos animais. Além disso, esses compostos orgânicos oxigenados estão presentes em óleos vegetais, gordura dos animais, nas bebidas alcoólicas, dentre outros tipos de substâncias. Nos óleos vegetais, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em ômega 3, ômega 6, ômega 9. Já ouviram falar? Sim ou não, pessoal? Pessoal, eu não estou vendo o chat. Alguém já ouviu falar em ômega 6, ômega 3, ômega 9? Eu já ouvi falar no ômega 3. Pronto. O que está presente normalmente é óleo que tem peixe, ou sardinha, bacalhau, ou algo desse tipo. Então, o que são esses ômega 3? A gente vai ver alguns exemplos agora mesmo. Nessa figura 1, na qual tem-se o ácido linolênico, que está representado aqui abaixo, ele é chamado também de ômega 3. E por que ômega 3? Porque ele tem uma ligação dupla no terceiro carbono, começando a partir da extremidade. Então, carbono 1, 2, 3. Como tem essa insaturação aqui nesse carbono 3, ele é denominado de ômega 3. E ele é essencial para a nossa saúde exatamente por essa insaturação. Não pode ter muitas insaturações, mas tem uma ou duas, isso é muito importante para o nosso funcionamento biológico. O ômega 6. Por que ele é chamado ômega 6? No caso, tem um exemplo, o ácido linoleico. Porque a insaturação, que é a ligação dupla, está localizado no carbono 6, a partir dessa cauda. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por ter essa ligação dupla no carbono 6, é denominado de ômega 6. E também tem o ômega 9. Então, todos esses são exemplos de ácidos graxos que estão presentes em óleos vegetais. Ou também podem estar presentes em gorduras dos animais. Outra importância dessas funções orgânicas oxigenadas. Eles estão presentes em essências, em perfumes, nos plásticos, nas fibras textas e sintéticas, no álcool, que é utilizado como combustível, que no caso é o etanol. Também são utilizados como precursores de muitas reações ou formações de compostos orgânicos. Ou seja, isso a gente vai ver quando chegarmos em reações. Então, as funções orgânicas oxigenadas apresentam uma vasta gama de utilidade no nosso cotidiano. Inclusive, os nossos hormônios são também formados por funções orgânicas oxigenadas. Testosterona e progesterona. Então, vejamos alguns exemplos de compostos orgânicos oxigenados que estão presentes em óleo essencial, ou então em essências, ou estão presentes em perfumes. Na estrutura 1, tem-se o mentol. Na estrutura 2, a funxona. Na estrutura 3, o citronelol. O citronelol está presente também em repelentes. Então, quando você vê lá, citronela ou citronelol refere-se a essa substância que tem o poder de ser repelente. Tem o borneol, tem o anetol, o eugenol. O eugenol está muito presente, ele é o constituinte majoritário do cravo da Índia. Então, aquele cheiro, aquele gosto que a gente sente ao experimentar o cravo da Índia é referente ao eugenol. E ainda tem esse ácido cinâmico, que ele está presente na canela. Então, aquele sabor delicioso, para quem gosta de canela, é exatamente devido à presença do aldeído cinâmico. Então, veja que eles estão realmente, de fato, embaixo do nosso cotidiano. E quais são as principais funções orgânicas oxigenadas? São elas, os álcoois, que vai ser a primeira que a gente vai estudar, que tem-se os fenóis, os éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e os seus derivados. Porque os derivados dos ácidos carboxílicos incluem-se os ésteres e ainda os sais. Vimos que existem os sais inorgânicos, vimos lá no primeiro ano. Os ácidos inorgânicos, como por exemplo, o NaCl, que é o cloreto de sódio, o KCl, ou então o KBr, e assim sucessivamente. Mas existe também os sais orgânicos, que esses sais orgânicos, eles são derivados de uma reação entre um ácido, que nesse caso é um ácido orgânico, e uma base, que vai ser uma base inorgânica. Como por exemplo, o hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, que são as mais utilizadas. Pois bem, já sabendo disso, alguma dúvida pessoal até aqui? Alguma dúvida? Eu não consigo ver o chat, escutei as vagas, mas não consigo ver o chat. Então, primeiro, a função que nós estudávamos é o álcool. E agora a gente vai entender por que tem o etanol, que é chamado de álcool etílico, ou então o que a gente chama simplesmente de álcool. Ou então álcool 70, a gente chama de álcool 70, mas qual é o álcool que está presente? É o metanol? É o etanol? É o propanol? Álcool isopropílico? Terbutílico? Sequebutílico? A gente vai saber a partir de agora. Vejamos. Função álcool. A função álcool é caracterizada por apresentar o grupo hidroxila, ou também chamada de oxidrila, ligado a carbonos saturados. Alguém lembra o que são carbonos saturados? O que são carbonos saturados? Como é que a gente sabe que um carbono, lá na estrutura da molécula, ele é saturado? Gente, o que é um carbono saturado? O carbono saturado é aquele que realiza somente ligações simples. Muito bem. Então, observe nessa estrutura aqui do lado, que é uma estrutura básica dos álcoois. Tem o grupo hidroxila, que é o OH, que está ligado a um carbono que é saturado, ou seja, que realiza somente ligações simples. Exemplos. Pense. Esse álcool alifático, que é um álcool de cadeia aberta, esse álcool é o etanol, é ele que está presente nos combustíveis, por exemplo, na gasolina. Sabemos que na gasolina tem em torno de 26% de álcool, mas qual é o álcool? É o etanol. Sabemos ainda que o etanol é vendido comercialmente, com várias graduações, ou várias porcentagens de álcool junto com água. O que está sendo mais utilizado atualmente é o álcool 70, só que o álcool 70, na qual a gente geralmente se refere, é o álcool 70 INPM, ou seja, que é em porcentagem de massa. Significa dizer que a cada 100 gramas daquele álcool etílico ou álcool hidratado, 70 gramas refere-se do etanol, e os outros 30 gramas refere-se à quantidade de água. Porque existe também o álcool 70 grau GL, só que isso se refere a ML, que é diferente do INPM, a concentração já fica mais baixa do que sendo o álcool 70 INPM. Outro tipo de álcool, tem o de álcool alifático, que é o etilenoglicol, tem-se ainda um álcool cíclico, que é o ciclohexanol, e tem-se ainda um álcool aromático, que esse álcool aromático é o álcool benzílico. Então veja, observe que existem diversos tipos de álcool, e cada um desses álcool são importantes para a nossa vida, importantes para a manutenção de toda a vida na Terra. Mas atenção, nem toda hidroxila que está ligada a carbono são álcoois. Por exemplo, se a hidroxila, observe aqui embaixo, pessoal, olha aqui, aqui embaixo, se a hidroxila estiver ligada a um carbono insaturado, ou seja, que realiza a ligação dupla, não vai ser um álcool, vai ser um enol. Vamos ver isso mais à frente também. E o enol, ele é instável, exatamente porque a hidroxila está ligada a um carbono que faz a ligação dupla e provoca essa instabilidade. A gente vai ver isso mais à frente, quando estudarmos cetona e aldeído. E o outro exemplo é quando tem-se a hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico, ou anel aromático. Isso também não vai ser um álcool, vai ser um fenol. Então o fenol, ele é caracterizado por ter hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico, ou anel aromático. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Até aqui não, professor. Até aqui não. Ah, tudo bem. Então vamos seguindo. Agora, quanto à nomenclatura, vamos também dar a nomenclatura aos álcool. Pois a gente já exercitamos bastante com relação à nomenclatura, e agora vamos dar continuidade. E as regras seguem as mesmas. O que vai diferenciar é ser somente a terminação. Vimos que a terminação O são para os hidrocarbonetos. E para os álcoois, qual vai ser a terminação? Eles têm a terminação OU. Os álcoois têm a terminação OU, que vem de álcool. Então a terminação OU é exatamente referente ao álcool. Então já vimos que o prefixo, ele refere-se ao número de átomos de carbono. O infixo, já vimos que ele refere-se ao tipo de ligação que ocorre entre átomos de carbonos, que pode ser AN, quando tem somente a ligação simples, IN, quando tem uma ligação dupla, e IN, quando tem uma ligação tripla. Então, isso a gente já está sabendo, já sabe de qual, então vai ser muito fácil a gente começar a dar nomes para os álcoois. Então vamos ver alguns exemplos. Neste primeiro exemplo, aqui do lado esquerdo, vamos dar um nome para esse composto. O que a gente vai observar? Note, eu vou mudar aqui a cor, vamos ficar confundindo com a hidroxila, colocar a cor verde. Note que tem um grupo hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono que ele é saturado. Vou mudar aqui. Ele é saturado. Como é que a gente sabe que ele é saturado? Porque ele faz quatro ligações simples. Então aqui realmente trata-se de um álcool. Já sabemos que a cadeia carbônica principal vai ser exatamente esta. Essa vai ser a cadeia carbônica principal. Qual vai ser o próximo passo? Numerar a cadeia. Note que nesse caso, a numeração tanto faz começar da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, porque a hidroxila vai estar localizada no carbono 2. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Três átomos de carbonos, prefixo propi. Somente ligações simples entre átomos de carbonos, em fixo, an. A hidroxila está localizada no carbono 2, está aqui 2, e a terminação para álcool é ol. Então, propan 2, ol. Neste segundo exemplo, a cadeia carbônica principal vai ser esta. E vamos começar a numeração da cadeia a partir do carbono mais próximo da hidroxila. Neste caso, como esse carbono da direita, ele vai ser o carbono 1. Então, 1, 2, 3, 4. Tem 4 átomos de carbonos. O prefixo vai ser? 4 átomos de carbonos. Prefixo? 1 carbono. Met. 2 carbonos. Edge. 3 carbonos. Prop. 4 carbonos. But. 5 carbonos. Tente. E assim sucessivamente. São 4 átomos de carbonos, o prefixo vai ser but. Ok. A gente pode observar que entre carbonos tem somente ligações simples. Então, em fixo vai ser an. E a hidroxila, ela está localizada no carbono 1 e a terminação para álcool é ol. Então, o nome desse composto é butanol. Você pode perguntar, professor, mas obrigado colocar mesmo a numeração da hidroxila? Sim. Porque a hidroxila, ela pode estar tanto no carbono 1 como também poderia estar no carbono 2. Acompanhe a estrutura que eu vou desenhar agora mesmo do lado direito, no canto superior. Veja. 1, 2, 3, 4. Aqui, 4 átomos de carbonos. A hidroxila poderia estar localizada aqui, no carbono 2. Veja. A numeração da cadeia deve ser mais próxima da hidroxila, então vai ser da direita para a esquerda. Carbono 1, 2, 3, carbono 4. Prefixo, but, somente ligações simples entre carbonos, an, opa, an, an. A hidroxila, ela está localizada no carbono 2. Então, butan 2, ol. São compostos diferentes. Aqui é o butanol, aqui já é o butan2ol. Por isso, tem que colocar a posição onde se encontra a hidroxila. Neste terceiro exemplo, pessoal, como é que vai ficar o nome para esse composto? Veja que é um composto cíclico. São quantos átomos de carbonos que formam o ciclo? São cinco. Em cada um desses versos tem um átomo de carbono. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Se é um composto cíclico, então vai ter a palavra inicial ciclo. São cinco átomos de carbonos pente. Então, ciclo, pente, somente ligação simples entre átomos de carbonos, an. E como a hidroxila pode estar localizada em qualquer um desses carbonos, isso é uma, então ele vai estar sempre no carbono um. Então, não é necessário colocar um, mas se você quiser, pode colocar. Então, vai ficar ciclopentanol ou então ciclopente ou penta-1-ol. Mas como eu falei, o 1 pode ser emitido, porque qualquer carbono que esse hidroxila tiver vai ser sempre o carbono 1. Agora, no último exemplo. Também é um composto cíclico. E o que a gente pode observar de diferente? É que, além da hidroxila, contém um metil ou um grupo metila. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ter que fazer a numeração da cadeia carbônica. E já sabemos que essa numeração é o mais próximo possível da hidroxila. Então, este carbono que é hidroxila que está ligado vai ser o carbono 1. Então, vou colocar aqui de vermelho. Carbono 1. Depois, a numeração, ela deve seguir no sentido horário ou anti-horário, de modo que os substituintes, eles tenham a menor numeração possível. Então, aqui vai ser o carbono 1. Vamos seguir no sentido anti-horário. 2, 3, 4, 5, 6. Então, no carbono 1 está a hidroxila, no carbono 2 está o metil. Então, primeiro, colocar a ramificação. 3, metil, depois ciclo, ex, que são os 6 átomos de carbonos, an, porque somente a ligação simples entre átomos de carbonos, 1, all, tá? Então, fica 3, metil, ciclo, ex, 1, all. Alguma dúvida, pessoal, até aqui na nomenclatura? Acho que, por enquanto, não. Está dando para entender direito. Acho que, por enquanto, não. Tudo bem. É porque eu fiquei com medo de outra pessoa falar. Está ótimo. Obrigado. Seguindo. Agora, vamos ver se a gente conseguiu captar, conseguimos resolver essas questões de nomenclatura com uma questão. Vamos lá praticando 1. Dê nome aos seguintes compostos. Na letra A, qual o nome para esse composto? Qual o nome? Qual o nome? Qual o nome, pessoal? A cadeia carbônica tem quantos átomos de carbonos? Tem quantos, pessoal? Se for no chat, não consigo ver o chat. Tem quatro, ó. Carbono 1, 2, 3, 4. A numeração da cadeia carbônica iniciei da esquerda para a direita porque eu estou mais próximo da hidroxila. Então, a hidroxila está localizada no carbono 2. But, que são quatro átomos de carbonos. An, porque somente ligação simples entre ele. A hidroxila está localizada no carbono 2. E a terminação para álcool é ol. Butan 2, ol. E fizemos agora há pouco aqui em cima. Até aqui a mesma molécula. Na letra B, qual vai ser o nome para esse álcool? Vamos começar a numeração da cadeia carbônica. Do carbono mais próximo da hidroxila. Neste caso, vai ser o próprio carbono onde está localizada a hidroxila. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Cinco átomos de carbonos. O prefixo vai ser pente. Somente ligação simples entre os átomos de carbonos. Então, em fixo, an. A hidroxila, ela está localizada no carbono 1. Terminação para álcool, ol. Então, penta, um, ol. Bom, na letra C. Na letra C, a gente vai observar que a cadeia carbônica também tem 5 átomos de carbono. E, nesse caso, tanto faz a gente numerar da esquerda para a direita, quanto o inverso, que a hidroxila vai estar localizada no carbono 3. Então, aqui tem o carbono 1, 2, 3, 4, 5. O prefixo vai ser pente. Somente ligações simples entre átomos de carbonos. Então, em fixo, vai ser an. A hidroxila, ela está localizada no carbono 3. Terminação para álcool, ol. Então, penta, 3, ol. Alguma dúvida, meninos e meninas, até aqui? Na letra D. Na letra D, tem somente dois átomos de carbono. Então, não precisa fazer a numeração da cadeia, porque a hidroxila vai estar localizada sempre no carbono 1. E tem somente dois carbonos. Então, aqui, dois carbonos, prefixo et, somente ligação simples entre átomos de carbonos e terminação para o álcool, ol. Então, esse vai ser o etanol. E a letra E, a gente já fez como exemplo, agora há pouco, e é o ciclopentanol. Muito bem. Vamos estar dando continuidade. Os álcoois, eles também podem ser classificados de algumas formas. Por exemplo, ele pode ser classificado de acordo com a cadeia carbônica. E nessa classificação, ele pode ser classificado com... Nessa classificação, ele pode ser um álcool saturado, pode ser um álcool insaturado, ou pode ser um álcool aromático. Ele vai ser um álcool saturado quando tiver somente ligações simples entre os átomos de carbono. Desculpa, vai ser um álcool insaturado quando, na cadeia carbônica, tiver pelo menos uma ligação dupla entre átomos de carbonos. Veja que, mesmo tendo essa ligação dupla, trata-se de um álcool, porque a hidroxila está ligada a um carbono que é saturado. Só faz as ligações simples. E quando é que vai ser um álcool aromático? Quando tiver o anel benzênico. Então, relembrando, essa representação do anel benzênico, ela não é mais recomendada pela IUPAC. A recomendada é aquela que a gente está acostumado a ver. Espera. Isso. Na qual tem-se três ligações duplas alternadas. Uma, duas, três. Pode ser assim, ou então a gente pode representar dessa outra forma que representa o anel benzênico. Um ou outro? Outra classificação para os álcools é de acordo com o número de hidroxilas. Se tiver um hidroxila, é um monoálcool. Se tiver duas hidroxilas, é um de álcool. Três hidroxilas, triálcool. Quatro hidroxilas, tetralcool. Cinco, pentálcool. Então, poliálcool. Então, veja o exemplo. Monoálcool, somente a hidroxila. De álcool, duas hidroxilas. Três hidroxilas. É um triálcool. E esse exemplo do triálcool é a glicerina ou glicerol. Então, quando a gente estiver tratando ah, eu preciso de uma glicerina ou vou usar glicerol para alguma coisa, alguma receita ou algo desse tipo. A gente já sabe que está sendo utilizado um triálcool e tem essa estrutura. Muito bem. A outra classificação é de acordo com a posição das hidroxilas. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono que é primário, ele vai ser classificado como um álcool primário. Como neste caso, hidroxila está ligada a um carbono que ele é primário. O que é um carbono primário? Que está ligado somente a um átomo de carbono. Neste outro exemplo, vai ser um álcool secundário porque o carbono que a hidroxila está ligada é um carbono secundário que está ligado a dois átomos de carbono. E nesse último exemplo tem-se um álcool terciário porque a hidroxila está ligada a um carbono que é terciário. Está ligada a um, dois, três átomos de carbono. carbono. Uma outra classificação... Cadê? Olha aqui. Pronto, classificação. Aqui já vamos praticar o produto. Nessa questão das classificações dos álcoois vamos novamente refazer algumas questões e vamos praticar mais uma vez para a gente ficar sempre vendo a questão de desenhar estrutura ou então dar nome a uma determinada estrutura. No praticando 2 nós iremos escrever as fórmulas estruturais dos seguintes álcoois. Veja que agora é o inverso do praticando 1. Letra A. Álcool terciobutílico ou, seu nome segundo as regras da IUPAC, 2-metilpropan-2-ol. Qual vai ser essa estrutura? Primeiro, vamos iniciar a partir da cadeia carbônica principal. Note que aqui no nome a cadeia carbônica principal ela tem 3 átomos de carbono. Então a gente desenha. 1, 2, 3. Tem somente ligações simples entre carbonos. Então desenha uma, coloca a outra ligação. Afirma que no carbono 2 tem uma hidroxila. Qual vai ser o carbono 2? A gente pode numerar aleatoriamente. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então no carbono 2 tem uma hidroxila. E que ainda no carbono 2 tem o grupo metil. Então vamos aqui no carbono 2 colocar o metil, que é o CH3. E agora o que a gente vai fazer? Nós iremos completar as ligações dos átomos de carbonos 1 e 3 com a quantidade de hidrogênios que estão faltando. Exemplo, em cada um deles estão realizando uma ligação simples. Para 4 faltam 3. Então significa dizer que cada um desses átomos de carbonos está ligado a 3 átomos de hidrogênio. E aí está a estrutura do álcool tércio-obotílico ou então do álcool 2-metil-propan-2-ol. Vamos então para a letra B. Na letra B o nome do álcool é 6-metil-hepitam-3-ol. Para este álcool a cadeia carbônica principal tem quantos átomos de carbonos? 5. Tem quantos? 5. Opa, de novo. Vamos olhar de novo. Ó, aqui a cadeia carbônica. Hepit. Hepit são quantos átomos de carbonos? Deixa eu ver. O Brasil, ele é pentacampeão. É oito. Opa, olha lá. Pepit é campeão. Tem cinco mundiais. Ele quer ser hexa. Depois que ele for hexa ele vai ser? Hepta. É sete. Isso, são sete. Oito é oct, tá? Muito bem. São sete átomos de carbono. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Somente ligações simples, porque tem o ân. Uma ligação simples, 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 simples e simples. O que mais? No carbono 3 tem a hidroxila. Então, vamos aqui numerar a cadeia carbônica. Aleatório. Pode ser desse aqui, para a direita ou o inverso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E no carbono 3 tem a hidroxila. Está aqui a hidroxila. O que mais? Tem ramificação? Sim. Tem ramificação? Tem. Isso. Está em qual átomo de carbono? Cadê aqui o pincel? Está em qual átomo de carbono? No cesto. Isso, no cesto. E é um metil. Muito bem, rapaz. Vocês sabem, vocês se garantem. Fazer mais do que eu. Estou mais avançado do que eu. Muito bem. Pronto. Já preenchemos o que tinha que fazer com as informações que estavam acima. E agora? Vamos completar a cadeia carbônica com os átomos de hidrogênios. E quantos átomos de hidrogênios? Quantas ligações estiverem faltando para o átomo de carbono? O carbono 1 está fazendo uma ligação. Para 4 faltam... 3. 3. Então são 3 átomos de hidrogênio. O carbono 2. 2 ligações para 4 faltam... 2. O carbono 3 fazendo 3 ligações para 4 faltam... 1. Isso. O carbono 4. 2 ligações para 4? 2. E o carbono 5? 2. E o carbono 6? 1. E o carbono 7? E o carbono 7? 3. 3. Pronto. Está aí a estrutura. Muito bem. A letra C. Qual vai ser a estrutura para esse composto da letra C? Ciclopropanol. Já sabemos que é um composto cíclico, porque tem a palavra ciclo. Tem quantos átomos de carbonos? 3. Muito bem. Vamos daqui. 1, 2, 3. Somente ligação simples entre átomos de carbonos. Então aqui, ligação simples e ligação simples. E tem uma hidroxila. A hidroxila pode estar localizada em qualquer um desses átomos de carbonos. Só tem mesmo a hidroxila ligada a ele. Então, vamos colocar daqui de cima. Pronto. Agora é só completar com os átomos de hidrogênio. Este carbono que é hidroxila está ligado, está fazendo 3 ligações. Para 4, falta? 1. Isso. Os outros 2 átomos de carbonos, cada um está fazendo 2 ligações. Para 4, faltam? 2. Isso. Então, CH2 e CH2. Muito bem. Ou você poderia desenhar da seguinte forma. Está aí. Com uma hidroxila, poderia estar aqui, poderia estar aqui em cima, poderia estar aqui do lado. Tanto faz. Um ou outro. Agora vamos para a letra D. Na letra D, já é um caso específico, porque já é uma nomenclatura mais antiga. Eu coloquei, porque pode ser que em alguma questão de vestibular, vocês possam estar estudando, caia uma nomenclatura como essa. Antigamente, acreditava-se que todo álcool era derivado do metanol. O que é o metanol? Vou colocar aqui em cima. É o CH3OH. Então, acreditava-se que todos os demais álcoons fossem derivados desse álcool mais simples. E ele era chamado de carbinol. Então, veja. Vamos ver lá no metil, na letra D. Metiletilcarbinol. Já sabemos que a estrutura básica vai ser carbono-hidroxila. Essa é a estrutura básica. O que a gente observou? Que na nomenclatura tem o metil. Então, vamos adicionar um metil. Aqui. CH3. Que além do metil, tem também o etil. Então, vamos desenhar um etil aqui embaixo. CH2. CH3. Pronto. Falta mais uma ligação para fechar a tetravalência do carbono. Então, significa dizer que é ligada a um hidrogênio. Então, está aí a estrutura, que é o Butan 2-O. Vamos, então, agora para o praticando 3. No praticando 3, da Universidade Federal do Fluminense, do Rio de Janeiro. Diz o seguinte. Um composto orgânico X apresenta os quatro átomos de hidrogênio do metano, substituído pelos radicais isopropil, benzil, hidrox e metil. A fórmula molecular de X é... Veja, vamos lá para as informações que ele disse. Ele disse que os quatro átomos de hidrogênio do metano estão substituídos por quatro radicais. Mas, quem que é o metano? O metano é o CH... Cadê, cadê, cadê? Saiu não. Ops, bora. Pincel. Peraí, pessoal. Pincel está resolvendo aqui. Se vai ou não vai. Vai, pincel. Travou. Peraí. Pincel. Ah, agora funcionou. Aqui. O metano é o CH4. Segunda questão, afirmou que esses quatro átomos de hidrogênio estão substituídos... Vou desenhar a ligação tudo reta, tá? Como se fosse 90 graus. Mas já vimos que as ligações não têm um ângulo de 90 graus. Aí. Dizendo que esses quatro átomos do metano estão substituídos por outros radicais. É um termo que eu não gosto, porque não é um radical de verdade. Mas está aí. Quem são eles? Isopropil. Então, neste caso, devemos saber quais são cada um deles. A gente já estudou isso nas aulas anteriores. Pessoal, não se esqueçam. O isopropil vai ter essa estrutura. CH, CH3, CH3. Esse é o isopropil. O benzil. O benzil, a gente pode causar uma certa confusão. Por quê? Observe aqui. Vou colocar bem aqui. Bem aqui do lado da observação. Por que a gente pode causar essa confusão, professor? Porque é o seguinte, tem-se o benzeno, e o benzeno, quando ele perde um átomo de hidrogênio, ele se transforma no, ou ele forma, o fenil. Então, vou botar aqui com o fenil, como se fosse fazer ligação com alguém. Então, o benzeno, ele dá origem ao fenil. Agora, se for o tolueno, que já é diferente, porque tem o grupo metil ligado ao anel aromático, CH3, este é o tolueno, ou o metilbenzeno. Quando perde um átomo de hidrogênio, lá do CH3, ele dá origem ao benzil. Então, fique atento quanto a sistema do CH2, e vai se ligar de alguma forma com alguém. Então, esse é o benzil. Vamos lá, adicionando o benzil. Vou colocar aqui do lado, CH2 e o anel benzeno. Ok. Está aqui o benzil. Agora o outro, é o hidrox. Hidrox representa a hidroxila. Então, vamos colocar um OH. E o outro átomo de hidrogênio foi substituído por um metil. Colocar qual cor, meu pai do céu. Colocar a cor preta. Está aqui. E aqui tem CO, metil, CH3. Pronto. Essa é a estrutura do composto que a gente obteve substituindo os quatro átomos de hidrogênio por esses grupos que foram dados. Ele quer a fórmula molecular. A fórmula molecular representa a quantidade de átomos de cada elemento químico. Então, vamos contar quantos átomos de carbonos, de hidrogênio e de oxigênio que apresenta nessa estrutura. Mas, antes disso, a gente já pode observar, lá nas alternativas, que a letra A e a letra D já podem ser canceladas. Por que, professor? Porque ela diz que são dois átomos de oxigênio e é somente um. Ok, vamos começar. Carbono 1. Estou numerando aleatoriamente, tá? Não é a numeração da cadeia carbônica de verdade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, são doze átomos de carbono. Então, já chegamos à alternativa correta. Nós podemos cancelar a letra B, que tem onze, e a letra E, que também tem onze. Portanto, a resposta certa é a letra C. Nem precisou ver o restante. Já deu certo. Mas, se a gente quiser saber, são três, seis átomos de hidrogênio. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Então, H, dezoito, ó. Muito bem. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Ok, então, vamos seguindo. Agora, vamos analisar algumas propriedades dos álcoois. Quais são essas propriedades? Primeiro, com relação às forças de interação molecular. Vocês lembram quais são as três forças moleculares ou intermoleculares? Lembra ou não lembra, pessoal? Dipolo, 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 ligação de hidrogênio. Lembram? Não. Meninos, como é que você não lembra desse negócio? Vamos lá relembrar, então, pessoal. Ó, vou colocar na cor vermelha para dar um destaque. Quais são as forças intermoleculares? Existe a dipolo, 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 qual é a outra? Ligação? Ligação? Hidrogênio. Hidrogênio. Muito bem. Essas são as três principais, tá? São as mais estudadas. Qual a diferença entre elas? A diferença é que no dipolo induzido ocorre em moléculas apolares. A dipolo, dipolo, ocorre em moléculas polares. E a ligação de hidrogênio, vou mudar até aqui a cor do pincel, ela ocorre quando tem o hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio e nitrogênio, principalmente esses três. Pode ter também com bromo, tá, devido a eletronegatividade dele. Então, veja, a ligação de hidrogênio, ela pode ocorrer quando, ela acontece quando o hidrogênio está ligado ao fom, que é o flúor, oxigênio ou nitrogênio. Por exemplo, exemplos, tem H2O, HF, amônia, que é o NH3. Então, veja, se tem nitrogênio ligado a um desses três outros elementos, vai ter a ligação de hidrogênio. As moléculas polares, nesse caso, quais são os exemplos? Vou mudar aqui a cor do pincel, para a gente não confundir. Exemplos. Ocorre com HCl, pode acontecer também com o que é mais de moléculas polares? HI, tá, dentre outras moléculas. E nas apolares, os exemplos, pode ser somente com HE, que é o hélio, pode acontecer com H2, pode acontecer com Cl2, pode acontecer com BR2, com F2, e assim sucessivamente, tá? Então, não esqueçam, pessoal, por favor. Dipolo induzido ocorre com moléculas apolares. Dipolo, dipolo, com moléculas polares. E ligação de hidrogênio, quando o hidrogênio está ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Esses são os principais casos. Veja, que tipo de força intermolecular vão estar nos álcoois? Acabamos de ver que a estrutura básica do álcool apresenta uma hidroxila ligada a um carbono que é saturado. Veja, hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, que tipo de força intermolecular atuam nos álcoois? Qual é o predominante? Olhem para a hidroxila. Eu acho que é de hidrogênio. Exatamente. Ligação de hidrogênio que é predominante. Porque tem aqui, ó, hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, por ter essa hidroxila, a ligação predominante, ou a força intermolecular predominante, a ligação de hidrogênio. Muito bem. Ótimo. Outra propriedade, quanto ao ponto de fusão e de ebulição. Por apresentar essa hidroxila, ou hidroxilas, eles apresentam pontos de fusão e de ebulição elevados, exatamente por essa presença de hidroxila. Os hidrocarbonetos não têm outros elementos, além de carbono e hidrogênio, e são, e a função orgânica que apresenta os menores pontos de fusão e de ebulição. Porque predomina a força de pólo induzido. Fase de agregação, nas condições ambientes, que refere-se à temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Os monoálcoois, ou seja, que apresentam um hidroxila, até 12 átomos de carbonos, eles são líquidos, e os demais são todos sólidos. Então, vejam, existe álcool sólido. Poliálcoois, com até 5 átomos de carbonos, eles são líquidos, mas a sua viscosidade, ela vai aumentando à medida que o grupo de hidroxila vai sendo elevado. Por exemplo, se a gente for observar a glicerina e o etanol, qual deles tem maior viscosidade? Lembra o que é viscosidade? Lembra ou não lembra? Se ou não, Pico? É aquele, tipo, eu não sei explicar, professor, não. Mas vai dizer mais o que que é. Pode ir falando, já que você sabe. É mais grosso. Pronto. Exatamente. O que significa, dizer, a resistência de escoer, de, tipo, né, o óleo e a água. Se derramar os dois juntos, um copo de óleo, um copo de água, a água vai mais longe. Ela consegue escorregar ou escoer ou ir com mais facilidade, devido à sua baixa viscosidade. O óleo já vai demorar mais, porque ele tem viscosidade maior. Exatamente, mesma coisa, a glicerina e o etanol. A glicerina tem três hidroxilas. E quando a gente observa, ela tem viscosidade maior que do etanol. O etanol agita, a gente vê que ele é bem mais, digamos, mais líquido, entre aspas. Ele consegue movimentar com melhor facilidade. Já a glicerina, a gente agita e praticamente não vai. Vai devagarinho, vai um pouquinho por lado, um pouquinho por outro. Que apresenta alta viscosidade. Muito bem. E no final, tem-se aqui os poliálcoois com seis ou mais carbonos. Eles têm a tendência a serem sólidos. Muito bem. Outras propriedades têm com relação à densidade. Então, a grande maioria dos monoálcoois possui densidade menor que o da água. Você pode perguntar, professor, mas é porque quando eu coloco o etanol na água? Eu não sei se a gente tem acesso ao etanol 99 com facilidade. Em Piripiri, Piracuru, região brasileira. Mas tem 96. Acho que a gente consegue alguns comércios. Eu adiciono o etanol na água e não vejo ele ficar na superfície da água. Então, como é que eu vou saber que ele é densidade menor que da água ou não? De fato, você não vai perceber. Por quê? A água, ela também tem hidroxido, digamos assim. Então, a água, ela realiza a ligação de hidrogênio. O etanol também realiza a ligação de hidrogênio. Então, ao misturar um com o outro, eles são missíveis entre si em quaisquer proporções. A gente nunca vai conseguir observar duas fases, somente uma. Mas, se utilizarmos um outro aparelho, como o decímetro, a gente consegue observar, consegue medir a densidade e ver que é menor do que a da água, que da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Quanto aos poliálcoois, eles são mais densos do que a água, devido a presença, essa grande presença de hidroxido. Quanto à solubilidade, como eu falei agora há pouco, são os álcoois com pouco átomos de carbonos na cadeia, eles são bastante solúveis em água. Então, até 3 ou 4 átomos de carbonos, eles são todos solúveis em água. Acima disso, são parcialmente solúveis. O butanol chega até a ser parcialmente solúvel. Ele tem um limite. Mas até o metanol, o etanol e o propanol é ilimitado. Então, conforme a cadeia carbônica se torna maior, a parte apolar do álcool começa a prevalecer e a solubilidade em água diminui consideravelmente. O que ele quer dizer? Vamos observar o seguinte. CH3OH. Aqui é o metanol. O etanol. CH3CH2OH. OH, etanol. Propanol. CH3CH2CH2OH. O butanol. CH3CH2CH2CH2OH. Então, veja, pessoal. O que a gente está observando? Que à medida que o número de átomos de carbonos vai aumentando, aumenta também a parte apolar da molécula. A professora, mas se eu falar agora que é polar, não, o álcool tem uma parte polar, que é onde contém a hidroxila, está aqui. Essa é a parte polar, mas também tem a parte apolar, que se refere à cadeia carbônica. Então, quanto maior for a cadeia carbônica, ou seja, aquela parte que é apolar, menor vai ser a solubilidade daquele álcool em água. De forma resumida, quanto maior a cadeia carbônica, menor vai ser a solubilidade. Beleza? Quanto à reatividade. Os álcools, eles são mais reativos que os hidrocarbonetos. Por quê? Porque os álcools são polares. E essa polaridade deixa ele mais reativo. Devido à presença da hidroxila. Bom, pessoal, vamos só finalizar a nossa aula de hoje, para não ficar tão cansativo, correspondendo essa quarta questão. Essa questão, ela envolve a respeito de uma das propriedades, que é a solubilidade em água. Veja. Em uma tabela de propriedades físicas de compostos orgânicos, foram encontrados os dados a seguir para os compostos de cadeia linear. Olha a observação, cadeia linear. 1, 2, 3 e 4. Esses compostos são etanol, heptanol, hexanol e propanol. Não necessariamente nessa ordem. A gente sabe que são esses quatro com álcoois, porém, não necessariamente essa seja a ordem que está presente na tabela. Vamos analisar a tabela. Na primeira coluna da esquerda tem-se os compostos, 1, 2, 3 e 4. Na coluna do meio tem-se o ponto de ebulição, temperatura em graus Celsius, na pressão de 1 atm, de cada um deles. O que a gente está observando? Que do composto 1 até o composto 4, o ponto de ebulição vai aumentando. Depois, na última coluna, que é essa coluna da direita, a gente tem a solubilidade em água desses compostos. E o composto 1, a gente observa que é insolúvel. O composto 2, ele também é... Desculpa, o composto 4 também é insolúvel. Não tem um asterisco da questão, esqueci de colocar. Mas esse asterisco significa dizer que a solubilidade é em qualquer proporção, ou seja, é solúvel em qualquer quantidade. Muito bem. Os compostos, agora continuando, os compostos 1, 2, 3 e 4 são respectivamente... Vejamos. Vamos desenhar as estruturas, para ficar melhor da gente conseguir visualizar. A primeira delas é o etanol. Desenha aqui. CH3, CH2, OH. Vamos desenhar agora o propanol. Vamos colocar na ordem do tamanho da cadeia. CH3, CH2, CH2, OH. Propanol. O outro é o heptano e heptano. Hexano, CH3, CH2, 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 CH3. E o heptano são 7 átomos de carbono. 4, 5, 6, 7, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é isso. Heptano. Olha, pessoal, o que a gente pode ver. Traga-se de dois álcoois, é o etano e o propanol, e de dois hidrocarbonetos. Já vimos nas aulas anteriores que os hidrocarbonetos são insolúveis em água. Já vimos que são insolúveis. Então, significa dizer que o composto 1 e o composto álcool referem-se aos hidrocarbonetos, e o 2 e o 3 referem-se aos álcoois. Agora, como é que a gente vai saber quem é um e quem é outro? Através do ponto de ebulição, que do primeiro hidrocarboneto é 69 graus Celsius, e do outro hidrocarboneto é 98,4. Aí tá, professor, mas você falou pela temperatura de ebulição. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar a cadeia. Qual deles tem a maior cadeia? É o heptano ou hexano? É o heptano. Heptano, exatamente. Então, quanto maior for a cadeia carbônica, maior vai ser a temperatura de ebulição. Então, significa dizer que o 4 é o heptano e o 1 trata-se do hexano. O mesmo raciocínio a gente vai utilizar para descobrir quem são os álcoois, porque ambos são solúveis em quaisquer proporções com a água. Mas, o que diferencia um do outro é exatamente também o ponto de ebulição. Vou botar aqui a cor, botar uma cor vermelha para dar um destaque. Etanol e propanol. Qual deles tem a maior cadeia carbônica? Propanol. Propanol. Então, ele tem também maior temperatura de ebulição. Então, propanol e aqui vai ser o etanol. Então, a sequência correta vai ser hexano, etanol, propanol e heptano. Então, a letra A não, letra B não, letra C não, letra D, isso vai ser a letra D. Hexano, etanol, propanol e heptano. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Pronto, muito bem. Então, pessoal, os demais a gente vai ver no decorrer das aulas, vai passar para o fenol. Mas, o nosso tempo, digamos assim, que estourou. Apesar de a gente ter começado um pouquinho, mas, mesmo assim, já bateu para a gente começar. O fenol não vai dar tempo de finalizar. Vamos encerrar aqui a apresentação. Voltando. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje. Muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo agora à tarde, para estar aqui presente na nossa aula. Espero que tenham gostado. desejo a todos um excelente fim de semana. E qualquer dúvida, estou à disposição. Então, muito obrigado. Vou ver aqui agora os comentários.